Salve, salve rapaziada! Duas e mil, uma laranja e uma verde, muito louca, zero bala, sem placa, vamos no sentido São Simão lá no Cruzeiro, fazer um bate-volta bem rápido pra não escurecer Estamos com o nosso amigo novo aí, conhecemos ele pelo Youtube, amizade aí 100% Então é isso aí rapaziada, vamos no rolêzinho de boa, só pra curtir a moto e pra mostrar pro nosso amigo aqui onde quer o caminho Beleza, beleza? Então é isso aí O que você estava falando aí? O que você falou? É o primeiro rolê dela Ah, tá Você veio a quanto com ela? Você veio a quanto com ela? Eu não lembro, eu tô com 140 Não lembro, hein Vamos ver se anda agora Tá com o tanque, tá com o tanque cheio Não, eu tô com a moto, agora não tenho dinheiro pra descartar comigo Ó Só aí rapaziada, vamos no rolê Vamos com Deus 4 em 1 só o cano Espero que o som esteja 100% porque o cabinho do microfone aqui deu uma partidinha, pus uma fitinha isolante Saí nas pressa, não testei, então vamos esperar que o som esteja 100% em Dolby Digital, malandro Isso aí rapaziada Isso aí rapaziada, agradecer a todos os inscritos mais uma vez Agradecer a todos vocês que comentam meus vídeos, deixa o seu like É surpreendente É surpreendente E é isso aí Hoje teve MotoGP, Valentino Ross terminou em terceiro, mas continua líder do campeonato Muito bom Não conseguiu conter o Dani Pedrosa, né A Rap Sol E foi, se contentou com o terceiro lugar, tá ótimo Nós Ross maníacos, só de ver o Ross correndo já é um grande privilégio Espero um dia poder ir assisti-lo em alguma corrida, em algum autódromo aqui no Brasil É, não sei, vamos ver Olha lá, garoto feliz, ó Fico feliz que ele tenha pegado a motinha Quando um amigo meu, né Realiza seu sonho Eu fico realizado também com essas coisas Então é isso aí galera Quando vocês desistirem de alguma coisa aí, de estudar, de trabalhar É uma cena como essa que vocês tem que ver Né Uma cena dessas vocês tem que ver E pôr na cabeça que tem que lutar mesmo Tem que correr atrás E que não tem jeito Nessa vida é A gente mora no Brasil O negócio aqui é sofrido mesmo Demora pra pagar É tudo caro Mas Somos mais lutadores que o pessoal aí de fora Pode ter certeza Vamos ver se um cara desse que mora de fora aí Fora do Brasil aí Que fala mal aí pra caralho do Brasil Vamos ver se ele consegue sobreviver aqui com o salarinho aí Lá é fácil, né Mas aqui é difícil, véi Isso aí é louco, cachoeira Olha lá Mas aí mil, sem placa Louca, louca, louca Bastante movimento na pista, né O pessoal tá retornando aí dos lugares do final de semana Pessoal, é, foi Quinta-feira foi feriado, né Então foi A maioria dos pessoal aí prolongou Até domingo Isso aí O videozinho tá com cinco minutos Vamos dar um rápido corte E depois a gente volta aí Beleza, beleza, rapaziada Um forte abraço mais uma vez Abraço motos Beijos motos E é nóis Valeu Fui Fui